Vocês querem tudo ver, né? Esse frio não é de casa. Bom dia, galera, tudo bem? Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Olha isso. Depois eu vou mostrar com mais calma, tá? Vou mostrar o acampamento todo, a quantidade de neve que a gente chegou ontem, foi absurdo. Ainda tá tudo um pouco desorganizado, a gente chegou, praticamente foi dormir 2 horas da manhã. Só pra vocês terem uma ideia, já já mostro melhor. Beijo. Bom galera, primeiro bom dia, né? A primeira ação do dia é localizar a laundry, que é onde lava a roupa. A gente vai dar uma olhadinha aqui, se aceita cartão ou dinheiro. Nossa Senhora! Condição da parada. Ó, tem que colocar moedinha, moedas de 25 quartos, que é de 25 centavos. Aperta o botãozão e seca. E essa máquina aqui não está funcionando. A gente precisa ver uma outra alternativa pra lavar a nossa roupa. E essa máquina aqui não está funcionando, né? Bom galera, achamos, olha que legal, feita com as madeiras massa, super roxo que o negócio Achamos mais uma laundry, obrigatório uso de máscara Porta pão geladíssima E aqui a laundry está aberta, 2 dólares, você coloca a boidinha aqui e empurra Aí ela já libera a máquina, 10 pounds de limite e aqui 25 centavos É isso, aqui está funcionando E aí 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 Prontinho galera, a gente manda nivelar, olha só Então fica a dica aí, tá? Não coloca os quadradinhos em cima direto do gelo Senão ele pode escorregar E se necessário você coloca um dia antes, você coloca sal embaixo E deixa dormir o sal, tá? Aí vocês colocam o quadradinho E ele vai fazer o nivelamento automático Bom gente Todo slide out Que vocês precisam fazer É uma vedação Então se vocês não colocarem essa vedação aqui embaixo Você vai gastar muito gás Propena Então todos os vãos É só colocar essa Isso aqui é uma tripinha de Aqueles macarrãozinho de piscina, tá? Então você compra um fino, o mais fino de todos É esse daqui E você encaixa nessa parte toda aqui, ó Se faltar algum pedacinho pequenininho E você não quiser cortar Você pega qualquer tecido Que faz insulente Que a gente fala Que faz a vedação contra o frio E encaixa no pedacinho que faltou E pronto Já não passa mais ar gelado lá pra dentro E você economiza Gastropropeno Galera Tive que colocar uma bota de neve Que meus dedos Estavam congelando Tá saindo um sol lindo ali, ó Mas não se engane O frio é de arrebentar E muitas dúvidas Que as pessoas têm É sobre a água, galera Eu vou mostrar pra vocês agora O que que acontece aqui Dá uma olhada aqui, ó Eu tenho energia elétrica Super suave E a água Isso daqui É um cabo do acampamento Ele fica mantendo a torneira quente aqui Dentro, tá? Então isso daqui é tudo pra proteção E o que que acontece Daqui Até conectar no motorhome Que é aqui Esse espaço aqui Vai congelar, galera Isso aqui É inevitável A mangueira vai congelar Tem umas mangueiras pré-aquecidas Que você pode colocar aqui Tá? Eu vou mostrar pra vocês Sobre essas mangueiras também Só que é o seguinte Eu não vou fazer isso Porque aqui realmente A temperatura é muito baixa Como vocês já sabem Então eu vou encher O tanque De fresh water Até a boca E eu vou usando ele No acampamento Então eu só estico a mangueira Uma vez Eu encho Retiro a mangueira E guarda Faço uso Quando acabar Dali dois, três dias Faz o mesmo processo E guarda de novo Então você preserva A torneira do acampamento Você não vai danificar nada E ter que pagar taxas E também você preserva O seu motorhome Inclusive a sua mangueira De ela não Não romper Coisas assim Mas lembrando galera Se vocês quiserem Esticar a mangueira aqui E deixar ela funcionando A mangueira é aquecida Funciona É seguro Tá bom? Eu só estou indo Pela via mais segura Do que isso Que é conecta Enche o seu tanque E desconecta Porque você não tem vínculo Você não tem cordão umbilical Com o seu ônibus Ou com o seu motorhome E eu faço dessa forma Porque eu estou acampando Eu preservo O ônibus E preservo o acampamento Não vai dar nada de errado Se essa mangueira falhar Ou se ela der problema De noite Nós podemos ter problema também Tanto no motorhome Quanto no acampamento Em congelamento da água Rompimento de canos Só para vocês terem ideia Como o negócio é sério Olha só Eu vim aqui pegar a mangueira A mangueira Ela está congelada E colada E colada No motorhome Olha aqui Tem gelo aqui gente Olha aqui Isso aqui já colou Olha Olha isso Então a mangueira sozinha Aqui dentro A água que estava aqui dentro Congelou Olha aqui Entendeu? Então você ainda vai correr o risco De deixar isso aqui conectado Tá? Então uma coisa É você morar no acampamento Gente Quando você mora no acampamento O seu preparo Tem como ficar com a mangueira Conectada o tempo todo Como é um período Que você vai ficar Uma semana Dez dias Duas semanas Não vale a pena Todo o preparo Todo o esforço Olha aqui Mais gelo aqui Para poder Deixar sua mangueira Do lado de fora Conectada Sendo que você tem um tanque Que você pode usar aqui dentro Então a gente vai ver O que vai acontecer Se vai sair água aqui Se não tem mais coisa congelada Se sair nós vamos encher os tanques Porque acabou minha água Gente A mangueira Está inteira congelada Sinceramente eu não sei como Ela não rachou ainda É por isso que você tem que Interizar O RV de vocês Só você fazer um teste Deixa a mangueira do lado de fora Aqui Está quebrando o gelo lá dentro Se você não interizar O RV Vai acontecer isso Nos seus caninhos Tá bom Então você escorre lá Assiste os vídeos De como interizar O seu RV Para você não deixar isso acontecer Quando a temperatura Vai abaixo de zero Galera Ali dentro Eu tenho acesso a torneira Tem que pôr tudo isso daí Para poder Aquecer as torneiras Aquecer as torneiras E assim Aquecer as torneiras E aí 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 galera sem chance essa daqui tá completamente congelada dentro da mangueira olha só só para vocês verem o acesso de água eu tenho uma aqui ó que graças a deus tava lá dentro do motorhome então ela não congelou porque ela ficou do lado de dentro eu vou conectar ali vou passar água lá para a galera tá enchendo aqui isso aqui ela foi uma falha minha tá eu sempre deixo conectado no serial order aqui aí eu já pego a mangueira e já conecta só que isso daqui é um procedimento que você deve fazer só no verão e eu fiz a enterização deixei ele aqui só que eu fiz uma viagem de inverno resumindo aqui tá congelado não consigo nem arrancar isso daqui aqui tá congelado esse bobear posso perder a mangueira então eu vou pegar ela torcer para ela não rachar e colocar lá dentro do moro home que tá bem quentinho dentro da pia vai começar a vazar todo o gelo daqui de dentro dá para ver aí é completamente congelada então galera se der carrega do lado de dentro vai te ajudar enquanto isso aqui tá enchendo tá tá preenchendo todo o galãozinho pra gente é gente já acha que pouco gelo né dá uma olhada aí nessa madrugada que nevoa ó olha isso aqui é uma montanha de gelo é que dá-lhe água lá para dentro funcionando perfeito graças a deus aí vocês vêm aqui gente e fica monitorando o nível ele está aqui aqui ó fresh ó já tá dois terços cheia quando ele encher você vai lá fecha usa que é uma beleza e depois se precisava lá e enche de novo gente essa água que vocês lembram desse galãozinho aqui que fica no jipe né olha aqui ó o gelo aqui ó ó o peso e congelou completamente vocês tem noção quanto tem aqui tem cinco litros de água ele ficou cinco litros de água congelado eu não consigo abrir mais nada eu vou deixar aqui na frente de um aquecedor para ele começar a derreter essa começando a derreter ele ó gente negócio é sério tá enquanto tá acontecendo nessas coisas aqui tá perfeito se acontecer no cano do seu ervi você já sabe que que ocorre né a água expande e quebra tudo vai quebrar seus canos então quando ele descongelar a gente vai verificar se não veio nenhuma rachadura nesse plástico se não tem nenhuma rachadura nas mangueiras senão você perde produto por bobeira por ter esquecido no porta-mala do jipe e já era tudo trincado aí trincou bem aqui e subiu pra cá provavelmente isso daqui já trincou também tá então gente a gente só sabe quando passa mesmo tá galera então às vezes a gente olha e fala nossa exagero tal então o interise o ervi de vocês não deixe ele abaixo de zero graus exposto senão vai acontecer exatamente isso aqui ó com cano de vocês e aí você vai abrir a parede meu parceiro aí o seu gasto é muito caro então tá aí levando informações de qualidade para vocês falha minha esqueci isso daqui no porta-mala do jipe ele tá completamente congelado aqui tem cinco litros de água aqui dentro que virou pedra de gelo tá na frente do ríder aqui do aquecedor para ele voltar ao normal mas eu já perdi ele aqui ó tá beijão galera fica a dica aí galera agora não precisa esvaziar o esgoto e eu vim aqui tentar abrir esse negócio aqui ó sem condições travado congelado então se vocês olharam ele já tá molhado que eu tive que fazer esquentar a água ferver mesmo e jogar um pouquinho aqui na ponta e ele começar a correr aqui devagar lentamente você faz isso por um minuto e ó perfeito agora já posso limpar os tanques meu povo vai acompanhando aí válvulas cano completamente congelado e aí gente que que você faz olha aqui ó ele só gira mas ele não abre de jeito nenhum Jesus Cristo eu vou precisar ligar um aquecedor aqui para poder liberar essa válvula aqui Jesus Cristo pai eterno é muito frio gente menos 15 hoje amanheceu menos 16 graus Celsius gente vai ver no trânsito de trânsito que dá em acabei de ligar ali na tomada ele é uma aquecedor aqui embaixo olha ele funcionando aqui ó apontado para lá vou fechar aqui e vai deixar de um tempo aqui galera o meu vizinho ele mora aqui tá isso aqui é um fio eu olha a vedação que ele fez aqui embaixo ele vedou toda a parte de baixo dá um ligo tá isso é necessário fazer porque ele mora aqui ele vive aqui mais vedação aqui na frente ó tanques vários tanques de gás que você vai precisar bastante e dá uma olhada nos dutos dele ali ó olha só a vedação toda de alumínio para poder chegar até o cano todo com insulente olha o outro cano ali ó ele fez uma outra adaptação ali ó olha lá na energia elétrica com cano em volta tá então ele demanda muito tempo para fazer isso daqui isso daqui é o que nós chamamos de RV estacionário ele fica fixo no local então você pode fazer o que você quiser ele faz toda a vedação faz tudo então lá dentro fica bem quentinho tá galera ele veda todo slide out então aí fica uma dica para vocês para quem quer morar num RV e uma região sem ser a Flórida vai preparando porque você precisa fazer todo esse trabalhinho aqui galera então já fica aí uma dica aqui do nosso canal para com que vocês não passem aperto é para isso que a para levar informação de qualidade e galera enquanto isso o jotinho aqui ó tentando esquentar os caninhos dele para esvaziar o tanque para a gente dar andamento no acampamento a gente já tá aqui um tempão tá osso viu está mexendo ali tá osso descongelar esse negócio eu espero que dê certo aí galerinha fica de cá ó 10 minutos a 15 olha aqui ouve 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 ai que maravilha ele já liberou só que eu tenho que liberar o black primeiro depois o é isso galera mais uma dica pra você está quando precisar descongelar tá feito E aí E aí E aí a água quente também funciona galera a água quente também funciona galera e aí e aí e aí perfeito as duas liberadas tanto aquecedor quanto água quente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e Gente, vocês viram que inundou Tudo aquele negócio ali, né A gente ligou o esgoto, tal, virou uma bagunça Vocês viram que subiu tudo de volta E a falha não foi minha não, galera Aí o vizinho aqui Eu fui lá falar com ele o que tinha acontecido Ele me disse que tem uma obstrução Alguém jogou alguma coisa nesse cano aí E ele tá entupido E ninguém me avisou, galerinha Então eu abri mais uma vez e transbordou Então ficou tudo bem Não me chamaram a atenção nem nada Porque era uma informação que eu não tinha Fui usar o esgoto, ele estava obstruído Eles vão vir hoje aqui, vão abrir Pra poder dar manutenção Aí eu vou poder usar normalmente Mas via de rega, deu tudo certo Os tanques estão esvaziados Esse gato tá safado, Thunder Thunder, deu pra abrir gaveta Deu pra abrir gaveta Mas é um vagabundo Olha que vagabundo Vocês viram né gente A safadeza Meus queridos e minhas queridas Vocês acompanharam hoje o nosso vídeo da viagem até Virmão E também acompanharam as coisas que aconteceram no dia seguinte com a gente aqui Várias dicas no canal Hoje, nesse vídeo de hoje Galera, eu vou fechar esse vídeo mostrando esse céu incrível E dizer pra vocês que agora é 3h53 da tarde E o sol já vazou Isso daqui quando dá 4h30, 5h da tarde Fica escuro, escuro, escuro Como se fosse 11h da noite Tudo isso porque nós estamos bem aqui em cima Nós estamos praticamente a 1h 1h20 de Montreal, no Canadá A Virmão fica bem na divisa Ela já é divisa com o Canadá, galera Então é por isso que tem essa escuridão toda aqui mais cedo Tem questão de fuso horário também E gente, vocês tem que aproveitar o dia mais cedo Começar cedo o dia Porque olha, 4h da tarde, 4h30 Não tem mais iluminação nenhuma Já é breu, já é de noite Olha só que céu lindo E isso daqui não é nem 4h da tarde Falta só alguns minutinhos E eu vou encerrar o vídeo de hoje Com mais essa informação de Virmão pra vocês Beijo, galera Fica com Deus Não esquece de dar o like De se inscrever no nosso canal E compartilhar se for o caso Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau